O site Jornal da Cidade Online destaca Dívida bilionária da Globo a vencer Vem à tona Se cogitou até a falência Confira essa história A Rede Globo está definhando Demissões de funcionários Recusa na renovação de contratos com artistas Contestação da justiça Do valor a ser pago Pelos direitos da Copa do Mundo Corte de despesas Polêmicas envolvendo a justiça E até assédio sexual São incontestáveis as manchetes A respeito desses assuntos Para piorar ainda mais a situação Surge uma revelação impressionante A respeito de uma dívida bilionária da emissora A vencer A defalência foi cogitada Segundo informações O balanço exposto em março Mostra que a TV fechou 2020 Com dívida de 5,4 bilhões de reais Mais atrelada à emissão de bônus Um ano antes Era de 3,7 bilhões de reais Esse aumento se deu Pela valorização do dólar Em relação ao real Os vencimentos Da tal dívida serão Em 2025 2027 E 2030 Mesmo com tudo isso Especula-se Que a situação ainda está Sob controle Pois mudanças drásticas E os cortes pesados Fizeram a emissora respirar Porém o futuro É o preço por décadas de jornalismo militante Sem compromisso com a verdade Um dia vem a cobrança O povo acordou